E agora temos uma estreia no Saúde em Dias. Começamos uma prévia dos eventos do Top Verão 2013 com um novo quadro. Começa agora o Corpo em Dias, um quadro que quer fazer você se exercitar e cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Assista agora a nossa estreia. Corpo em Dias tem o patrocínio e a realização da Farmácia Dias com o apoio. Corpo em Dias tem como objetivo principal incentivar você a cuidar da sua saúde. Para isso, contamos com quatro convidados, que a partir de hoje você vai acompanhar toda semana pelos próximos três meses. O trabalho de cada um na busca do seu Corpo em Dias. Oi, eu sou Cíntia Celestino, sou coordenadora de marketing, mídia e radiologista. Oi, eu sou Sócrates Gonçalves, sou cantor e compositor e sou diretor de arte. Olá, eu sou Wagner Pina, sou fotógrafo e diretor do programa Saúde em Dias e do Campina Imóveis. Oi, sou Fabíola Macedo, técnica em enfermagem e participo de uma companhia de danças de Campina Grande. Mais do que se preocupar em perder peso, o objetivo do nosso quadro vai bem além disso. Nossa proposta é de um cuidado especial com a saúde e o bem-estar, através de atividades físicas, boa alimentação, tratamentos estéticos, suplementação alimentar e uma melhor qualidade de vida. Para isso, contaremos com uma equipe completa de profissionais e empresas que apoiam a saúde das pessoas. Eu sou o Júlio Macedo e aceitei esse desafio para a gente dar uma olhada como a gente vai conseguir melhorar essa galera que me foi mandada aqui. A Cíntia é brasileira Celestino, ela está precisando de perder um pesinho, ela está acima do peso de 25 quilos, a gente vai tentar fazer nesses três meses com que ela recupere pelo menos uns 15 quilos a menos aí. Eu acredito que o maior desafio que eu vou encontrar realmente é com relação à alimentação. Não tanto quanto ao que comer ou quanto comer, mas as seis refeições diárias, os horários para fazer essas alimentações, com a vida corrida que a gente tem, eu acho que vai ser muito complicado. Tem o Wagner que está com 3% a mais de percentual de gordura ideal para o corpo dele, isso representa em quilos, 2 quilos, mas a nossa proposta com o Wagner é fazer com que ele aumenta a massa magra. A proposta nossa com ele é que ele aumenta uns 3 quilos em massa magra. A minha expectativa de participar do quadro Corpo em Dias é cuidar um pouco mais do meu corpo, da minha saúde, que eu acho que eu andava um pouco negligenciando essa parte da minha vida. A questão do Sócrates também está bem acima do peso, vai precisar de perder 10 quilos, ele está no percentual de gordura de 26%, quando o ideal para ele seria até 18%. A verdade é que eu nunca me liguei muito, nem em saúde, nem no corpo, nem em vaidade, e eu quero aproveitar essa oportunidade para mudar a minha maneira de pensar. Já a Fabiola está precisando perder 7 quilos, ela está no percentual de gordura de 32,4%. Minha expectativa em participar do quadro Corpo em Dias é definir meu corpo, retirando as gordurinhas localizadas e aumentar a minha resistência em exercícios físicos. O objetivo geral dessas pessoas que nos procuraram para participar do quadro é melhorar a saúde. A estética vai ser consequência da saúde, mas o grande lance dessa história é fazer com que eles pratiquem atividade física e comecem a se alimentar de uma forma adequada. O meu grande prazer vai ser que no final, essas pessoas vão ter dado um prazo muito importante para o resto de suas vidas, porque através de 3 meses elas vão se comportar como as pessoas que estão buscando saúde na vida e não simplesmente prazer em comida ou em bebida ou em noitada. E você vai acompanhar os desafios, as vitórias e pode participar também de eventos com os nossos 4 participantes. Corpo em Dias, o quadro que vai fazer você sair do sedentarismo e buscar o seu corpo ideal. Muito bacana a nossa estreia! Todo mundo já está curioso para saber se eles vão chegar com o Corpo em Dias depois de 3 meses. E a farmácia Dias está perto de você. No centro tem pelo menos duas, uma na Avenida Floriano Peixoto e uma na Rua 7 de Setembro. Mas se precisar é só ligar, 3310-6000. Quer saber mais? Acesse o site farmaciadias.com.br ou nosso canal no Youtube, youtube.com.br ou nos envie a sua opinião para o e-mail tvsaudendias.com.br Semana que vem tem mais Corpo em Dias e muitas outras novidades. Tchau!